A gente segue agora com outro assunto de fundamental importância para você que está acompanhando aqui o Santa Catarina no Ar. O mês de dezembro é marcado pela campanha Dezembro Laranja para a prevenção do câncer de pele. Para se ter uma ideia, este é o tipo mais frequente da doença responsável por pelo menos 30% dos tumores malignos só aqui no Brasil. E de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, essa informação é para você. E olha, por isso a Sociedade Brasileira de Dermatologia realiza a campanha pelo 20º ano. A gente esclarece as principais dúvidas a respeito da doença no quadro Mitos e Verdades. E estou recebendo aqui a doutora Josi Sasaki, que vai dar mais detalhes, doutora dermatologista, para trazer essa informação para a gente. Bom dia, obrigado por nos atender, nosso convite. Bom dia, Rogério, é um prazer estar aqui. Espero esclarecer algumas dúvidas. Não tenha dúvida, porque nossos amigos vão acompanhar e vão gostar bastante das respostas. E a gente vai colocar aqui no telão, doutora Josi, algumas dessas afirmações ou perguntas e questionamentos relacionados a essa doença. Quando um sinal no corpo pode representar risco? Sim. Aquelas lesões que não cicatrizam, vermelhas, com mudança de cor, aquela mancha mais escura, que não existia, que aparece em alguma área do corpo, principalmente no tronco dos homens e pernas das mulheres, ou região de face, para quem se expõe muito ao sol, são áreas que a gente tem que avaliar. No caso, o especialista dermatologista é o profissional hábito, capacitado para fazer essa avaliação das pintas. Ou seja, a pessoa tem alguma preocupação, ela percebe alguma mudança, ela deve procurar um dermatologista, então, para poder tirar essa dúvida, né? Sim, porque às vezes um simples procedimento pode prevenir algum risco maior à saúde. Ok. Vamos a mais um questionamento sobre esse assunto. Quando um sinal... Está aqui a pergunta, então. Existe diferença nos fatores entre os protetores solares? Que é muito comum agora nessa época, né? As pessoas vão muito à praia, frequentemente vão precisar o protetor solar. Isso. É uma dúvida muito frequente no consultório, diferenciar, né? O que é um fator de alta proteção? Qual é o fator indicado? Então, eu indico, a partir do fator de proteção 30, que seria aquele fator UVB, que você tem o fator de exposição ao sol nos horários de pico, entre 10 às 4 da tarde, você deve fazer uso desse protetor solar. Em áreas expostas, áreas cobertas, você não tem essa necessidade, porque o risco é maior, onde você vai estar diretamente em contato com a radiação ultravioleta. O fator mais alto seria para pessoas que têm algum risco de saúde, ou têm algum histórico familiar de problemas de pele, ou então estão em algum método de tratamento. Ou se vai se expor bastante e não quer ficar reaplicando a cada 2 a 3 horas, pode aumentar o fator de proteção. Os cuidados bastante interessantes que devem ser tomados. Vamos a mais um questionamento aqui, mais uma dúvida a respeito desse assunto. O que causa o câncer de pele? Existem fatores genéticos onde a pessoa já tem um fator hereditário e ali pode formar aquelas lesões com risco de melanoma, que são aqueles câncer de pele mais graves, e tem os fatores ambientais, como exposição à radiação ultravioleta nos horários de pico de radiação, que seria desse horário das 10 às 16 horas. Se tiver algum medicamento em uso, alguns quimioterápicos que as pessoas fazem uso, que também deixam a pele mais predisposta a algum risco de modificação dessas células, da epiderme. E também tabagismo, bebida alcoólica, não é tanto fator de risco para câncer de pele, mas todos os fatores que podem diminuir a defesa do corpo. Tem muita gente que ouvindo essa resposta agora vai ficar muito feliz da vida, né? Porque não consegue ficar sem, mas está certo. São cuidados interessantes que devem ser tomados, né? Aquelas pessoas que gostam de ficar o dia inteiro debaixo do sol também tem que ter essa precaução, né, doutora Josi? Olha só, mais uma questão aqui. Assim como na mama, é possível fazer autoexame na pele? Sim, com certeza. Isso é muito importante. E muitas vezes as pessoas já vêm ao consultório e falam, poxa, observei. Hoje em dia, com essa informação, né, essa busca do conhecimento, os meios de comunicação, colocando isso muito à vista, as pessoas já ficam observando. Nesse sábado agora, que teve o dia de combate ao câncer de pele na policlínica, né, a gente vê, as pessoas já vêm direcionadas. Elas já vêm, olha, eu tenho essa pinta nova que não existia, agora mudou, ela não cicatriza, está ali há um ano, dois anos, eu quero avaliar. Então, sim, dá para se fazer, claro, áreas como região posterior, né, região do dorso é mais difícil, mas algum familiar também pode pedir para aquela avaliação. E uma vez ao ano, se puder, passar no dermatologista é muito importante. É isso que eu ia perguntar. Deve ser ter uma frequência, né, para que as pessoas façam esse exame com mais segurança. Sim, o olhar clínico do médico é muito importante. É verdade. Olha só, vamos então a mais uma questão. Olha, câncer de pele é contagioso? Não é contagioso. A gente considera uma doença contagiosa, se for algum vírus, alguma bactéria superficial, mas câncer de pele são alterações na estrutura da camada da pele. Então, essas alterações dérmicas das células, elas não são contagiosas. Que bom. Vamos lá, tirando mais uma dúvida, vamos a mais uma questão. Para quem está acompanhando aqui o Santa Catarina no Ar, a respeito da questão do tratamento e sobre as prevenções do câncer de pele. Qual o tratamento em caso de diagnóstico? Sim, depende do diagnóstico. Realmente, tem as lesões mais superficiais, são aqueles carcinomas basocelulares, onde a gente pode fazer um tratamento não tão invasivo. Tem que avaliar cada área, se tem histórico familiar ou não. Ou aquelas áreas, sinais, pintas, que já estão com características mais graves. Aí a gente usa um dermatoscópio, que é um equipamento adequado para avaliar aquela característica da cor, as bordas, as assimetrias, daquela lesão que não é igual em ambas as partes. Aí já se parte para uma biópsia. Essa biópsia, muitas vezes, esse jornal já tira toda a lesão para realmente evoluir para a cura. Tá certo, Alisson. Mais uma questão importante para a gente poder sanar aqui para os nossos amigos que acompanham o Santa Catarina no Ar nesta terça-feira. Olha, doutora Josu, o aparecimento da doença tem a ver com genética? Sim, aqueles casos de câncer de pele, melanomas, né, com lesão pigmentada, sim, tem um fator genético e alguns casos de carcinomas base celulares também tem um fator genético associado. Tá bom, vamos então a mais uma questão para que as pessoas possam tirar dúvida porque é um assunto muito importante nesse mês. A gente deve conscientizar ainda mais as pessoas a respeito desse assunto. O tom de pele pode influenciar no aparecimento da doença? Os fototipos mais claros que predominam aqui na região sul, sim, eles podem predispor porque você tem menos proteção. A melanina, que são essas células produzidas, essas estruturas produzidas pelos melanócitos, elas têm maior produção e maior estímulo nas fototipos mais altos, peles negras, peles morenas. Quem tem menos proteção, então, tem maior risco se exposto da mesma forma à radiação ultravioleta. Tá certo, quero agradecer aqui a presença da Dra. Josi Sazak, que é dermatologista, especialista nessa área, contribuiu bastante com as pessoas que estão acompanhando aqui o Santa Catarina no ar. E quem tiver mais dúvidas a respeito do assunto, quiser acompanhar novamente essa entrevista, só acompanhar o nosso portal lá, a RIC+, para você acompanhar e tirar as suas dúvidas também. Dra. Josi, uma ótima terça-feira, muito obrigado. Muito obrigada, Rogério, um bom dia. Obrigado. Obrigado.